Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai resolver a questão número 20 que caiu no segundo exame de suficiência do ano de 2017, bacharel. Quer aprender um pouquinho mais sobre o assunto? Acompanhe o vídeo de hoje. E faça com mais de 81 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal Contabilidade TV. E o melhor de tudo, aqui o conhecimento é grátis. Então se inscreve aí, ative as notificações no sininho, curta nossa página no Facebook, facebook.com.br Contabilidade TV E siga aí no Instagram, com a Contabilidade TV Business, para ficar sempre atualizado e aprender muito, muito, muito e muito mais de maneira gratuita. Bom pessoal, vamos resolver a questão número 20 aí que fala sobre o assunto aí de patrimônio líquido. Vamos lá. No Brasil, conforme disposto pela lei número 6.404 de 76 e alterações posteriores, o patrimônio líquido é dividido nos seguintes grupos. Letra A. Capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucros, ações em tesouraria e prejuízo acumulados. B. Capital social, reserva de reavaliação, reserva de contingência, reserva de lucro, ações em tesouraria e prejuízo acumulados. C. Capital subscrito, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucros, ações em tesouraria e dividendos mínimo obrigatório. D. Capital subscrito, reserva de capital, juros sobre capital próprio, reserva de lucros, ações em tesouraria e lucros acumulados. E aí, qual que você acha que é? Pause o vídeo, tente responder aí de acordo com seus conhecimentos na lei 6.404 de 76, que é a lei aí das SA. E daqui a pouco eu estou de volta para a gente resolver a questão aí juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder, como é que foi? A questão estava fácil ou estava difícil? Bom, esse tipo de questão aqui é aquela questão tipicamente ctrl-c, ctrl-v. Os caras foram lá na lei 6.404 de 76, pegaram um trecho, copiaram e colaram e quiseram que vocês identificassem, né? Então, basicamente, é isso. Então, da onde que eles fizeram esse ctrl-c, ctrl-v? Eles foram lá no inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 178 da lei 6.404 de 76, que diz o seguinte. Patrimônio líquido dividido em capital social, ajuste e avaliação patrimonial, reserva de lucros, ações e tesouraria e prejuízo acumulado. Com isso, a gente já identifica que foi a alternativa A que era a correta, né? Então, era isso. Ctrl-c, ctrl-v. Tem que ler a lei ali, lei das SA, para poder saber identificar. Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida aí, deixa aqui nos comentários. Vou deixar um link na descrição do vídeo, para vocês poderem acessar gratuitamente a lei das SA, 6.404 de 76. Vale a pena conferir aí. Está sempre caindo no exame de suficiência, sempre caindo em concursos públicos, tem que estar estudando. Quer comprar as melhores apostas de contabilidade? Mande um e-mail para contabilidadetv.com. Teorias, questões comentadas com as bancas mais difíceis do Brasil, de concursos públicos. Vale a pena estudar por este material. Confere lá, manda um e-mail, solicite o seu catálogo. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. No final deste vídeo, vou deixar um link para você conhecer um outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas. Afinal, nem só de contabilidade, a gente vive. E do outro lado, vou deixar um link para você acessar a playlist com a resolução de questão desse segundo exame de suficiência do ano de 2017. E no canto inferior, o link para você poder inscrever-se aqui no canal. Agora sim, pessoal, estou indo embora. E muito obrigado aí. Até a próxima. E até a próxima.